Bom, algumas misturas vão ter um comportamento um pouco diferente. Algumas misturas vão ter um comportamento especial. Então, portanto, eu vou chamar essas misturas de misturas especiais. As misturas que a gente viu são misturas comuns. Todas elas passam pela mesma situação. Porém, algumas misturas específicas são chamadas de misturas especiais. E essas misturas especiais eu vou apresentar para você agora como é o comportamento dela durante o aquecimento. Então, a primeira mistura especial que eu quero te mostrar aqui, que eu quero te apresentar aqui, é a chamada mistura eutética. Eu vou fazer dois gráficos, tá? Vou fazer dois gráficos para a gente entender qual a diferença entre essas misturas especiais. Vou fazer dois, um ao lado do outro, ok? Então, vamos lá. A gente tem que entender como que é o comportamento dessas misturas especiais. De novo, esse gráfico é uma curva de aquecimento ou diagrama de aquecimento. Então, ele relaciona para mim a temperatura em graus Celsius em função do tempo em segundos. Ambos vão relacionar isso. Temperatura em graus Celsius em função do tempo em segundos. E essas misturas especiais, que eu vou chamar de misturas eutéticas, a primeira delas. E a segunda delas eu vou chamar de mistura azeotrópica. Azeotrópica. Qual que vai ser a diferença entre elas? Ou o que vai caracterizar cada uma delas? Bom, a mistura eutética, como começa com E aqui, preste bem atenção no macetezinho para você não esquecer. Ela só se comporta como mistura durante a ebulição. Se ela só se comporta como mistura durante a ebulição, significa que a sua temperatura só vai variar durante a ebulição. Durante a fusão, a sua temperatura não vai variar. Como é que é o gráfico, então, dessa mistura eutética? Bom, durante a fusão, eu saio do sólido, né? Chego na fusão. Na fusão, ela se comporta como substância, então a temperatura se mantém constante. Depois, a temperatura volta a subir de novo. E quando chegar no momento da ebulição, como a mistura é eutética, ela só vai variar na ebulição. A ebulição ainda vai levar mais tempo, tá? Normal, ela leva mais tempo mesmo. Agora, a temperatura não se mantém constante durante a ebulição. Ela varia. Então, na mistura eutética, a temperatura só varia na ebulição. De novo, ó, eu vou ter o sólido, vou ter o líquido, vou ter o gasoso. Vou ter o sólido mais líquido, vou ter o líquido mais gasoso. O sólido mais líquido vai estar presente na fusão e o líquido mais gasoso vai estar presente na ebulição. Essa é a cara da mistura eutética. Bom, se a mistura eutética só varia na ebulição, a mistura eutrópica, que é o contrário, só vai variar na fusão. Então, a sua temperatura só vai variar na fusão. Na ebulição, a sua temperatura vai ficar constante. Ok? Como é que é a curva de aquecimento dessas misturas especiais? Bom, dessa mistura especial, especificamente a eutrópica, que é a que eu estou falando no momento. A temperatura vai sair do zero, né? Ou da temperatura que eu estiver iniciando, não precisa ser exatamente do zero, tá? A gente sempre começa, normalmente, a aquecer um sólido. Então, eu vou aquecer esse sólido até que eu chegue na temperatura de fusão. Como a mistura é a eutrópica, ela só varia durante a fusão. Então, a temperatura de fusão não vai ser constante. A temperatura de fusão vai variar. Acaba-se a fusão e a temperatura volta a variar como ela variava antes. Ok? Quando chegar no momento da ebulição, a temperatura vai se manter constante. Note que a ebulição vai demorar um pouquinho mais também. É normal. Acaba-se a ebulição e a temperatura continua subindo do mesmo jeito que ela subia. Ok? Então, vamos lá. De novo aqui, eu tenho o sólido, eu tenho o líquido e eu tenho o gasoso. Entre o sólido e o líquido, eu tenho o sólido mais líquido na fusão. Lembrando que na mistura azeotrópica, a temperatura só varia durante a fusão. E entre o líquido e o gasoso, eu tenho o líquido mais gasoso. A temperatura durante a ebulição, como a mistura é uma mistura especial, é a mistura azeotrópica, ela vai se manter constante. Lucas, qualquer mistura pode ser eutética? Qualquer mistura pode ser azeotrópica? Atenção. Não. Algumas misturas são eutéticas, algumas outras são azeotrópicas. Por exemplo, a solda. A solda é um exemplo de mistura eutética. A solda é uma liga metálica, então eu tenho estanho, 63% de estanho, e além do estanho, eu tenho chumbo. 37% dessa liga é chumbo. Essa mistura só vai ser eutética nessa proporção. 63% de estanho para cada 37% de chumbo. Por outro lado, a mistura azeotrópica também só existe em uma proporção específica. Por exemplo, o álcool comum, o álcool comum que a gente compra, é uma mistura de etanol a 96%. E além do etanol a 96%, a gente vai ter água a 4%. Nessa proporção de etanol e água, 96% etanol e 4% água, eu tenho uma mistura azeotrópica, mas só nessa proporção. Significa que nessa proporção aí, a temperatura de ebulição da mistura é constante. Ok?